Opa, por que você está tirando um galho tão bonito desse? Ah, rapaz, isso aqui é o famoso chupão, é o chupão, isso aqui só chupa, só tira a força. Só tira a energia do cara. Vê que não tem um cacau nele, não tem nada nele. É nem uma florzinha, isso é... O desgraça. É, todo canto tem uns aproveitadores, até na lavoura tem um aproveitador, rapaz. Para, para com isso, tudo aqui é chupão, ó. Tudo aproveitador. Agora te fazer uma pergunta. Aí, tudo aproveitador. Fazer uma pergunta. Pode tirar o cacau torcendo? Torcendo ele aqui, enrolando? É. Ó, caramba. Mas torcendo cacau, 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 torcendo. Que legal, né? Olha o tamanho desse cacau, cara. Esse cacau aqui é maravilhoso. Aquele cacau da novela também é bom, mas eu já estou acostumado, porque esse aqui se adaptou aqui, Então, maravilha. Nosso cacau. É. É o nosso cacau. Nosso cacau. É a podinha. E esse papo de chupão, sai chupão. Sai chupão. Você não está realizando, então, a podinha. É, é. De leve. Aham, tirando o chupão. Boa. Chupão. Mandou. Vamos para o Paraná. Pampam. Vamos para o Paraná. 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 Obrigado.